De volta acompanhando o ar sobrevoando a cidade do Salvador, temos imagens ao vivo com o nosso helicóptero Águia Dourada, olha só, esse é o bairro da Fazenda Grande 1, recebemos a denúncia, aliás a polícia recebeu a denúncia de que um feto foi encontrado aí nessa área, nesse depósito de lixo, você tá vendo aí esse lixo, esse contêiner aí, parece que tem um feto aí, a polícia viu um carro da polícia que já se dirigiu ao local, isolou essa região e vai tentar buscar mais informações, a gente não tem mais detalhes, você vê as pessoas curiosas, as pessoas vão chegando querendo ver, então a perícia vai ser feita no local pra tentar encontrar informações, mais detalhes sobre este caso, se você é morador aí da Fazenda Grande 1, se você viu alguma movimentação durante a madrugada, durante a noite de alguém suspeito, entre em contato com a polícia, faça essa denúncia, parece que é um bebezinho que já tava todo formado, um feto, né, a gente não sabe exatamente o que que aconteceu, mas ele foi deixado aí, não parece que é um bebê, não é nem um feto, é um bebezinho, né, parece um recém-nascido, já tava todo formadinho, foi abandonado aí, nesse depósito de lixo, no bairro da Fazenda Grande 1, a polícia já está no local, isolou a área, se você tem informações, se você viu essa movimentação, entre em contato com a polícia, faça a sua denúncia, você não precisa se identificar, precisa que a gente chame atenção, esse é um problema que a gente vê com certa frequência, né, das mães que abandonam filhos, fetos, bebês assim nascidos no lixo, uma crueldade sem tamanho, sem pensar num ser indefeso, desprotegido, né, que não tem um indefeso total, não tem como se defender, deixado aí num depósito de lixo, numa condição como essa, totalmente desprotegido, não há tristeza, lamentável. Walter Reima, bom dia, você tem algum detalhe, alguma informação sobre esse caso, Walter? Muito bom dia, Jéssica, bom dia a todos os amigos ligados no Bahia no Ar, são 7 horas e 6 minutos, a informação inicial é que esse corpo desse bebê teria sido abandonado aí, nesse lixão, de madrugada, é a informação inicial que nós temos por parte da polícia militar. Evidentemente que a gente percebe que é uma área que já é costumeiro, abandono de lixo, é uma área já destinada ao descarte de lixo, mas evidentemente todos os moradores estão surpreendidos até, né, a gente percebe o olhar, assim, de surpresa por parte dos moradores da localidade, nesse sobrevoo que a gente tem aqui do helicóptero do Agua Dourada, com relação à questão da... é uma notícia assustadora, né, de que tem um corpo de uma criança, de um bebê, né, que foi abandonado aí no lixo. Evidentemente a gente tem uma viatura da polícia militar já fazendo a supervisão da área, a área já foi isolada e já foi feita a solicitação para que os peritos da polícia técnica e também o veículo do IML que faz a remoção desses corpos cheguem ao local para que seja feito o levantamento cadavérico, para verificar novas informações a respeito do estado dessa criança, se ela foi uma criança recém-nascida mesmo, de fato, ou se já estava, já tinha alguns dias de vida, mas evidentemente que é uma surpresa por parte dos moradores aqui do bairro de Fazenda Grande. E reforçando essa informação, Jéssica, de que você já tinha passado há poucos instantes, enquanto aguardávamos a liberação para poder entrar, é de que é importante que pessoas, testemunhas que tenham visto o descarte desse bebê, que possam fazer denúncias. A polícia existe, diz que denúncia, que é um telefone que mantém o sigilo dessa denúncia feita pela pessoa, mas realmente é uma informação que deixa os moradores do bairro de Fazenda Grande 1 chocados. É uma área populosa, é uma área que tem muita circulação de pessoas. Exatamente, a gente percebe que as pessoas param ali, olha, veja, esse senhor de camisa vermelha, é uma senhora de camisa vermelha, para ali, observa, meio que incrédula diante da situação, outra pessoa que chega ali, olha, uma jovem com a mão no queixo, meio que ainda surpresa, olha, aponta, inclusive, para onde estaria o corpo desse bebê. E os moradores ficam, evidentemente, apreensivos com relação ao que provocou, o que teria sido a motivação para o abandono do corpo. Não se sabe ainda se essa criança morreu em um outro local e foi abandonado pela mãe ou por quem estava em poder dela. De alguma forma, veja que o número de pessoas fica ainda maior, tem mais outras pessoas, surpresas, né, e assustadas com a situação, porque realmente não é uma notícia. Surpresa, assustada, chocada, porque imagina uma criança, um bebê recém-nascido, minha gente. A gente não sabe o que leva uma pessoa, o que se passa na cabeça de uma pessoa que faz uma coisa dessa. Cada um tem sua história de vida e sua experiência, mas eu não consigo encontrar razões, motivos, para que uma pessoa deixe um bebê, o próprio filho, do próprio sangue, da própria carne, abandonado num lixo, né, que faça uma crueldade como essa. Larga aí, você viu aí, que as pessoas, inclusive, passaram, colocaram mais lixo ali, não perceberam, não sabem a movimentação, jogaram ainda um saco de lixo por cima do copinho do bebê. O bebê recém-nascido, a gente não tem mais informações, mas foi abandonado aí num lixão, minha gente. É, a gente, inclusive, né, faz uma recomendação, aí a gente vê que os pais não têm uma reserva de preservar os filhos e observar numa cena forte como essa, né, a gente percebe muitas crianças chegando no momento, né, e é uma situação extremamente delicada que a gente percebe aqui. Nessa imagem ampliada do Robson, que é o nosso cinegrafista, o que opera as câmeras do helicóptero da água dourada, a gente pode situar, mais ou menos, onde fica, né, o local onde foi abandonado o corpo. A gente percebe que existem alguns prédios, né, o bairro da Fazenda Grande 1, assim como outros bairros que fazem parte do complexo de bairros da Cajazeiras, compreende uma área que tem prédios e também tem casas. A gente percebe que é muito próximo, inclusive, da principal avenida aqui da Fazenda Grande 1, né, exatamente, que é uma, olha só, a gente tem a 13ª Delegacia, olha, pra situar melhor aqui, aqui a gente tá nos fundos, essa é a 13ª Delegacia. 13ª Delegacia, né? Exatamente. O corpo desse bebê, Jéssica, o que mais provoca a revolta é que ele foi abandonado a poucos metros, a poucos metros mesmo, a menos de 200 metros do local. A gente tem um acesso... A gente mostrou outro caso aqui dos bandidos que passaram na frente da Delegacia na sexta-feira, na perseguição da Pituba, aquele tiroteio, aquela coisa de filme, né, não se respeita mais Delegacia, policianado, olha aí. Mas é claro, eu só posso imaginar que uma pessoa dessa tá transtornada, tá desequilibrada, pra deixar um bebezinho, uma criancinha aí. A gente vai voltar daqui a pouco com essas imagens e com mais informações, daqui a pouco a gente volta, o helicóptero Arágua Dourada vai ficar sobrevoando essa área, a gente tá tentando buscar mais detalhes sobre esse caso. Agora você veja, né, enquanto tem gente que poderia dar a vida, cuidar de uma pessoa, de um ser querido, um amor, a gente vê por um lado, né, uma pessoa que acaba fazendo isso, por outro, o sofrimento de uma família que perde de fato um ente querido. Você vai ver agora o momento em que parentes de duas vítimas foram assassinadas no bairro de Itinga, no fim de semana, elas chegam e se deparam com o corpo, olha aí, segurando o corpinho, a mãozinha do rapaz. Essa é a esposa desse rapaz, foi um dos mortos. Foi o, não se sabe, a polícia ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas foram dois homens assassinados em Itinga. A Dailton Birro dos Santos, 33 anos, olha a esposa dele aí, familiares. Um outro rapaz, que não foi identificado ainda, também foi assassinado junto com ele, os dois estavam no carro, parece que pararam nesse condomínio. Pra pedir uma informação e foram assassinados. Olha aí, o momento em que a esposa chega e encontra o marido, coitado, estirado no chão, baleado. Sendo amparada aí por outro familiar. Mas me diga se tem consolo, 33 anos de idade. Olha, essa é a filha do rapaz, essa é a filha de Adailton. Imagina, e quer você encontrar o corpo do seu marido, o corpo do seu pai, estirado no chão, crivado de barras. E sem nem saber porquê, né? A polícia acredita que foi uma execução, parece que tinham dois homens aguardando próximo a esse condomínio. E quando chegaram esses dois rapazes dentro de um carro, os bandidos foram lá e mataram os dois. Pois é, sete horas, doze minutos, você vê aí na família, mais uma vítima da violência na Bahia. Dois rapazes, dois jovens, 33 anos um deles, o outro não se sabe exatamente a idade, mas eram dois jovens. Param na porta de um condomínio pra pedir informação, bala. A polícia ainda tá investigando esse caso. Vamos ouvir o que o delegado falou sobre esse crime? Todas as evidências levam a um crime de execução. Quem é, sabia que as vítimas iriam passar por aqui, até porque chegaram aqui cedo, estacionaram o veículo aqui no estacionamento do condomínio e ficaram no aguardo. Então, logo as vítimas chegaram, que estacionaram o Aster, que está aqui parado. Um deles desembarcou e efetuou os primeiros disparos contra o motorista, que estava com os vidros fechados, e o carona que tinha descido pra pedir uma informação aí na portaria do condomínio. Também foi executado, morrendo ambos no local. Delegado, parece que além dessa questão de execução, há uma clara evidência aí de que foi uma emboscada, né? Pela característica que os caras tendem a esperar. É, você veja, foi uma coisa previamente planejada, não chegaram e fizeram. Eles chegaram mais cedo, permaneceram no local. É uma coisa, nós temos certeza, de que eles sabiam de que as vítimas iriam passar aqui. Tanto é que chegaram primeiro, se anteciparam e ficaram aqui no aguardo, até que consumaram o desiderato deles, o desejo deles de que era eliminar as duas vítimas. Minha gente, olha só. Walter Lima, você esteve no local, conversou com o delegado, viu a movimentação, chegou a conversar com familiares. O que foi que aconteceu, Walter? Alô, alô, Walter Lima? Alô, alô, Walter? Temos Walter aí? Exatamente, Jéssica. A gente tem as informações. O que nós tínhamos de início, estivemos no local do crime, foi de que esse rapaz, ele estaria levando o Adailton até a frente desse condomínio. O Adailton desceu do carro e foi buscar informações com o porteiro. Aí, o que é que acontece? Havia um carro que estava a poucos metros do local onde aconteceu o crime, um carro preto, o modelo ainda não identificado, e foi passando de informação para o pessoal da polícia da delegacia de Tinga, que estaria há pelo menos duas horas no local esperando a chegada do Adailton para que pudesse ser feito o crime. Os criminosos desceram, pelo menos a informação, que seriam três criminosos. Dois deles desceram do carro e o outro ficou no veículo, que era o motorista e o condutor do veículo. E esses dois criminosos efetuaram os disparos. A princípio, a vítima era a Adailton, mas esse rapaz que está nesse carro zero quilômetro, que ainda não estava emplacado, por estar ali no meio, acabou também sendo atingido. Foram usados dois tipos de arma para matar as vítimas e aí elas ficaram aí no local aguardando a remoção do IML. Obrigada, Walter Lima, eu não sei o que vai acontecer. Tirou teu na pituba, execução e Tinga, agora esse bebê abandonado que a gente mostrou há pouco. Olha, está difícil, a gente reclama da violência, mas uma própria mãe que violenta o próprio filho e abandona o recém-nascido no lixo. Daqui a pouco mais detalhes. Raimundo Varela está chegando aí, com um balanço geral. Eu desejo um ótimo dia para você, um ótimo início de semana. Volto amanhã às seis e meia da manhã. Tchau, tchau.